A frequência Sofégio 396 tem o poder de limpar mágoas e ressentimentos, trazendo alegria ao nosso coração. Ela desfaz os sentimentos de culpa, liberando o medo e a resistência emocional gerados por energias estagnadas. A liberação dessas energias nos permite avançar na direção de nossas metas e objetivos. Olá, eu sou Andréia Rocha e você está no canal Equilíbrio Riqueza. Hoje, iremos fazer uma poderosa prática com a frequência 396 para liberar toda energia paralisante em sua vida. Usaremos a frequência totalmente pura, sem música de fundo, para potencializar seus efeitos. É sempre importante ressaltar que nenhuma prática em nosso canal tem a intenção de substituir o tratamento médico convencional. Portanto, não abandone qualquer tratamento que esteja fazendo e não deixe de se consultar com o seu médico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Fazendo isso, você indica ao YouTube que esse conteúdo é relevante e deve ser recomendado para mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você estar aqui. E aí 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 E aí